Vamos ressaltar aqui, o Nelson já treinou Muay Thai, na verdade, com um outro treinador, né? Sim, com... Eu queria que tu me dissesse assim, o que você sentiu de diferença treinando com outro treinador, com treinando comigo, nível técnico, a forma de lidar com o esporte? Eu demorei pra aprender o teu jeito, porque o outro jeito lá não tava, né? De uma forma, realmente, como se via o Muay Thai. É, não era o certo, né? Aí já tava viciado naquele tipo de luta ali, né? Aí foi tudo, viu, né? Pra tirar os macetes do outro professor, né? Que me ensinou de um jeito que não era, e aí foi difícil, mas agora tô... Às vezes não é nem do jeito que não é, sim o jeito que ele tem o aprendizado dele, né? A gente acaba fazendo mais lutas, buscando conhecimento, e acaba tentando manter um padrão, geralmente, do Muay Thai, né? Então foi o que eu tentei passar pra ti, né? Mostrar o certo do que eu acho certo, entendeu? Tipo, ir ali na academia, como o Nathalie falou, todo mundo é unido, né? Isso. E ir lá com outro professor, lá não tinha essa união, essa força, essa... Você bota um pra cima, vamos, vamos treinar, vamos... É, quando tu tem uma equipe que te motiva, faz tu querer treinar. Isso, né? Uma família, assim, tipo uma família, né? Uma equipe é uma segunda família. E isso não tinha lá, né? Aí na BFT eu encontrei isso aí, gostei, tô em casa. Isso aí. É, que nem a gente tava comentando esses tempos, às vezes é mais difícil tu, tipo, mudar a forma que o atleta aprendeu do que pegar um atleta desde o começo, por causa que desde o começo tu consegue ir lapidando, ensinando ele, ó, é desse jeito e é desse jeito, tá ligado? Já se tu pega um atleta que já sabe, até ele mudar na cabeça dele, que não é daquele jeito e é do outro, é muito mais difícil, né? Por isso que o Lian aí, o Lian, ele é muito novo ali, ele já tá vindo muito bom, muito técnico, né? Porque a gente consegue pegar ele desde o começo e ir lapidando da forma que a gente realmente acha certo, né? Por isso que ele tá conseguindo evoluir bastante. Aí com cinco meses de treino ele tem mais técnica do que muita gente que tem muito tempo aí de treino, sabe? É isso aí.